Desde que você se juntou ao Maurílio, você virou outra. Viu estressada, vindo gritando comigo e... Tá nem aí pra mim. Você não é mais a mãe que eu gostava antes. Clara, não fala isso. Zé Pedro tem razão. Ele te amou de galinha. E é isso que você é uma galinha! Eu sou a sua mãe. Galinha, é isso que você é! Você tem coragem de bater na sua mãe. É a segunda vez que você levanta a mão pra mim esses dias. Então me bate! Bate em mim! Você vai presa se você me bater porque eu sou menor! A minha inocência já foi provada! Eu aproveito!